Próximo item. O contrato 50 de 99 estabeleceu a data de 29 de agosto para a realização da quarta revisão tarifária da periódica IE Energia. Em 14 de junho de 16, na 21ª reunião público-ordinária, a diretoria decidiu instaurar a audiência por número 32, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária para os LIMDEC-FEC para o período de 2017 e 2021. E esse período de contribuição estendeu de 15 de junho a 18 de julho. E no dia 26 de julho, a proposta de consolidar a revisão tarifária após a avaliação das contribuições trazidas na AP foi encaminhada à Energia e aos Consumidores. E em 2 de agosto, na sede, a agência foi realizada em reunião com os representantes da empresa para discutir a proposta final de revisão tarifária no momento em que a concessionária apresentou suas contribuições finais. E o Conselho de Consumidor, por sua vez, optou por não realizar a reunião. A SRD, por meio de nota técnico 112, analisou as contribuições apresentadas na AP e apresentou o propósito de fixação dos limites de DEC-FEC para o período de 2017 e 2021. E as informações relativas aos cálculos de perda da steca regulatória foram informadas pela SRD por meio do Memorando 303. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela SFF por meio do Memorando 406. E a GT, mediante nota técnico de 2007, de 15 de agosto de 2016, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão da IE Energia. Em 23 de agosto, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico, administrado por essa agência, e identificou que não constava inadimplência relativa a obrigações setoriais com o setor elétrico. E essa revisão tarifária compreende o cálculo do reposicionamento tarifário do fator X da nova estrutura tarifária. E, para o caso, esse reposicionamento tarifário calculado para a IE Energia conduz a um efeito médio a ser percebido para o consumidor de menos 4,80, sendo menos 5,41 em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 4,37 em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Em relação a essa diferença dos efeitos de alta tensão e da baixa, ressalta-se que a redução observada no encargo da CDE é o uso, que impacta mais os consumidores da ANAT. Pelo fato desse consumidor ter proporcionalmente uma participação maior na CDE em sua fatura, foi compensado pelo aumento dos custos na rede do grupo AT, trazido pela nova estrutura tarifária e redefinido no momento da revisão tarifária. E esse é o principal motivo da diferença dos efeitos da AFT e na BT não ser tão elevado. E o efeito médio de 4,80 decorre do reposicionamento dos itens do curso da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo tarifário que vigoraram até a data presente revisão. E essa atualização de custos da parcela A e B contribuiu ao efeito médio negativo de 4,19, que serão apurados no atual processo tarifário para compensar os 12 meses subsequentes. E esses contribuíram para uma redução tarifária de menos 2,11. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de 1,51 na atual revisão. E o gráfico a seguir apresenta os principais e de custos que contribuíram para o efeito médio. Então os encargos setoriais negativos de 2,61, o custo da aquisição também negativo e a distribuição dos componentes financeiros. Na verdade, o único que teve um valor um pouco significativo é o efeito da retirada dos financeiros anteriores de 1,51. E quanto ao equilíbrio econômico e financeiro, a tabela 2, ela demonstra e destaca os itens da revisão tarifária. Que no caso do reposicionamento econômico de menos 4,19, é composto pela redução da parcela A de menos 3,45 e pela redução da parcela B de menos 0,75. E no que tange, a parcela A sobressai a redução dos custos de encargos setoriais, que impactou negativamente o reposicionamento tarifário em menos 2,61. Que no gráfico 2, ele mostra quais são os efeitos das tarifas por modalidade de aquisição de energia, no caso da energia. Que a Itaipu, ela teve uma redução forte e também das cotas. E na tabela 3, mostra esse detalhamento, que na verdade, o valor da tarifa andou praticamente de lado com 1% só de aumento. Então, e com relação às perdas, ela é feita de forma igual para todos, é de comparação de desempenho distribuidoras. Que no caso da energia, propõe que seja adotado como ponto de partida a meta do terceiro ciclo de revisões de 4,8, do mercado de baixa tensão e no que refere a meta para o final do ciclo, propõe-se o percentual de 2,3 de perdas não técnicas do mercado de baixa tensão, tendo em vista que foram identificadas empresas que praticaram percentuais menores de perda. E quanto às perdas técnicas, calculado segundo o módulo SED do Prodício, essas foram informadas pela SRD por meio do memorando 313, e esse o valor calculado de 7,28 sobre a energia injetada. E no que tange a parcela B, que é objeto dessa metodologia de revisão tarifária, desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B na condicionária foi de 37,5%. Em decorrente da atualização dessa parcela de custos e reajudos de IGP-M, descontado o fator X e do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão. Lá no item 32, e com a aplicação da metodologia, resultou na resolução de custos operacionais da energia de menos 4,06 ao ano. Não foi necessário ajustar a meta para a trajetória não exceder-se o limite anual de mais ou menos 5%, estabelecido no regulamento. Quanto à comparação que é realizada com os custos reais da condicionária, para a aplicação da metodologia, resultou em uma relação inferior a 120%, e desse modo não foi necessário recalcular a meta de custos para compartilhar com o custo melhor o valor excedente. E dessa forma, o resultado final da análise foi um custo operacional inferior ao atualmente existente na tarifa que contribuiu o resultado final na tarifa em menos 0,98%. Cabe ressaltar que a empresa questionou, por meio da contribuição na audiência pública, o valor da OPEX, estabelecido para 2016, pois instituiu-se muito abaixo de seus custos reais, o que comprometeria a qualidade do serviço. Além disso, contestou as variáveis utilizadas pelo método, alegando que suas redes rurais de média tensão são extensas e solicitando a segmentação da avaliação de quilômetros de rede MT em rural e urbano. Ressalto que esse período já foi discutido na AP, submetodologia de revisão da arifária, lá na AP 23. O entendimento que se teve é que, apesar da segmentação em rede urbana e rurais ser interessante, ela possui restrições de ordem prática no que diz respeito à disponibilidade de dados consistentes para todos os funcionários do país. Destaque-se ainda que, ao ter sido utilizada a rede e consumidores do modelo final que foi aprovada, a densidade da rede foi indiretamente considerada. Assim, a relação entre redes, consumidor e mercado, explica em grande medida o efeito da dispersão decorrente de redes rurais e, portanto, retrata as diferentes características dessas concessões. De modo, a contribuição encontra-se fora do escopo da presente discussão, não havendo espaço para revisão do método aprovado em processo de revisão. A respeito da remuneração do capital, uma redução de 14,41% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto de 0,3%. Essa situação divide o aumento da base líquida, combinado com o aumento do OEC regulatório, bem como o início da remuneração sobre os investimentos realizados nos recursos e obrigações especiais. Referentemente à cota de reintegração regulatória, que houve uma redução de menos 16,94% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que impactou em menos 0,31%. A situação provee do aumento da parcela B ao longo do ciclo superior do aumento da base bruta e da alteração da taxa de depreciação. E a tabela 4, ela discrimina todos os componentes financeiros dessa revisão. Que, no caso, segundo a SGT, os principais motivos do impacto de 3,27% no saldo da CVA de energia foram, primeiro, repasse da compra de energia de Itaipu devido à avaliação do dólar ocorrendo no período, e demais custos associados à compra de energia apurada pela CCE, por meio do MAC, e pelos diferentes eventos de contabilização ocorrendo no período de análise. Por sua vez, a receita repassada às cotas Bandeira e às cotas CER contribuiu para uma redução no saldo da VEA de energia, evitando que o reajuste fosse 6,12% maior. E os gráficos abaixo demonstram tais efeitos por modalidade contratual. Então, nós temos aí qual é a cobertura tarifária por causa de Itaú e qual o pagamento de CVA após o limite de repasse, tanto no Itaipu bilateral e CCN. Quanto ao efeito do saldo compensado da CVA, no ano anterior de menos 2,93%, destaque-se o fato de que os saldos fiscalizados pela CVA e a energia da CVA e a ESS foram alterados pela SGT por terem sido excluídos da CVA no ano anterior todos os pagamentos relativos aos meios de competência do ano 2015, os quais foram incluídos na apuração da CVA em processamento do atual cálculo tarifário, em atendimento ao disposto do inciso 2, despacho 652, de março de 16. Ainda em relação ao financeiro, convém destacar que a energia solicitou que fosse compensado na salifa os custos incurridos da considerar com a campanha de medidas para fins de revisão tarifária 16, o laudo de avaliação da BRR e a campanha de divulgação de bandeira tarifária. Como os custos da campanha das medidas de laudo de avaliação da BRR têm características de custos operacionais, suas considerações ocorrem no âmbito do custo global de OIM, por meio da comparação entre os custos eficientes e os custos reais contábeis, atendendo a metodologia do submodo 2.2 do PRORETE. Na formulação da metodologia de OIM, foram consideradas as definições dos parâmetros de eficiência de todos os custos de natureza operacional diretamente relacionados à prestação de serviços de distribuição, como as despesas da campanha de medidas e o laudo de avaliação da BRR. Refere-se às atividades que, eventualmente, as distribuidoras podem correr com a prestação de serviços de distribuição. Entenda-se que estes custos já estão contemplados quando do repasso dos custos globais de OIM para as tarifas. Já em relação ao financeiro da campanha de divulgação da bandeira tarifária, salienta-se que não há previsão para este tipo de financeiro, conforme destaca o PRORETE de módulo 4.4. Quanto à definição do fator X, que ele ocorre neste momento da revisão tarifária, o valor do componente PD nesta revisão será de 1.41 e o componente T a ser considerado no reajuste subsequente será de 3.26. E, desse modo, o fator X a ser considerado nos reajustes da energia até a próxima revisão tarifária será de 4.57%, que deverá ainda ser somado ao componente Q a ser definido em cada processo de reajuste. Quanto à comparação entre a audiência pública e o resultado final, nós temos aí que a Marcela vê o que contribuiu com a avaliação negativa em 1.72. A redução desse custo se deve, principalmente, à avaliação do valor da base de remuneração considerada na AP antes da revisão da fiscalização da SFF e os encargos setoriais que representam uma avaliação de 1% em relação ao que foi apresentado na abertura da AP, devido especialmente à nova cota CDEUS estabelecida na resolução 2077, além dos componentes financeiros do processo atual numa avaliação negativa de 3.69, o qual destaca o CBA em processamento e a CBA ao saldo a compensar, pois esses financeiros lançados no caldo da AP eram provisórios. Quanto ao gráfico que mostra a composição da receita com tributo, o custo da energia contribui com 33,6%, o custo da distribuição 17%, o custo da transmissão 7,3% em cargos setoriais de 17% e os tributos praticamente 25%. O comportamento da tarifa B1 da concessionária ao longo desses últimos oito anos é bastante comportada abaixo, principalmente, da IGPM e do IPCA. E com essa avaliação negativa, o valor da tarifa B1 vai ficar na ordem de 434,79. Quanto à definição dos limites de DECFEC, a empresa, embora esteja acima das metas propostas e bastante acima, o alegado da empresa, principalmente, é por conta da sua supridora e durante aquele período que ela ficou com restrição por conta da construção, principalmente, da subestação lá da CELESC, que ela estava limitada a um percentual de consumo e quando esse percentual passava, automaticamente era desligada por segurança. Então, ela sofreu bastante desligamentos por conta disso. Eu entendo que, após essa solução, observa-se que, principalmente, o ano 2012 foi muito mais crítico, né? O FEC mostra que, realmente, ela tem muitos desligamentos, mas não de tão grande duração. Ela está em um patamar um pouco ainda acima. Quanto à compensação, mostra que a empresa tem feito uma compensação, principalmente, no ano de 2015, bastante elevada, da ordem de 605 mil. E quanto ao envio de dados pela concessionária, a retificação dos dados de mercado, em 15 de agosto, de 16, em cumprimento aos prazos estabelecidos no modo 10.1 e do 2.1 do PRORET, a Energia solicitou a retificação de informações de mercado relativa à demanda de geradores em A4. E, em 16 de agosto, houve mais duas solicitações de retificação de mercado para a correção de desconto tarifário conselhado em seus consumidores. Tendo em vista a relevância dos valores retificados para o resultado final da revisão, a IGT acatou a solicitação da empresa, ainda que tal evento tenha resultado em atraso na instrução do processo. No entanto, registra-se a necessidade da observância dos prazos estabelecidos pela ANEL ou pelo agente de regulado, bem como que a empresa implemente uma melhor governança na prestação das informações, destacadamente as informações ao mercado, que são disponibilizadas mensalmente à IGT e a concessionárias para a conferência. Ademais, ressalta-se que o processo de revisão de tarifas prevê a publicidade proposta por meio de audiência pública, juntamente com os dados encaminhados pela concessionária, além do envio prévio de planilhas contendo os dados informados pela própria empresa. Assim, resta claro que o controle de qualidade das informações prestadas pela empresa carece de aprimoramento. Destaque-se ainda o retrabalho e a sobrecarga gerado pela equipe da SGT com a solicitação de retificação de dados próximos em deliberação do processo. Isso faz com que a gente tenha muito retrabalho e, de fato, a gente perde um pouquinho da segurança das informações. Quanto à continuidade do fornecimento, a energia também enfiou correspondência posterior ao período de contribuições, a audiência pública abordando, entre outros pontos, a continuidade do fornecimento. A empresa resgata o caso da químio transformador da Selesc, do qual eu citei há pouco, sua subidora ocorrida em 2013. E, de acordo com a empresa, essa ocorrência trouxe uma série de consequências negativas para a sua operação que perduraram até o ano passado. Com base no exposto, a empresa solicita uma revisão dos limites anteriores de 2014 e 2015 ou recalco das compensações nesse período. Inicialmente, cabe destacar que, com o assunto abordado pela empresa, nada interfere no presente processo, cujo objeto é a redivinição dos limites de indicadores DECFEC para o período 17-21. No entanto, destaque para o efeito de queima do transformador apontado pela energia, já houve decisão de escolher de A, tendo, inclusive, abordado a fiscalização da SFF. Quanto aos novos dados para a aprovação da BRR, durante o período de fiscalização, a SFF detetou diversas imperfeições no laudo de avaliação apresentada, dos quais foram informadas imediato à concessionária para justificar o proceder necessário à correção, as quais se destacam. A conciliação físico contrata. Nos arquivos inicialmente apresentados pela concessionária, foram identificadas diversas imperfeições, cujo os ajustes realizados pela SFF resultaram em um aumento da BRR em pouco mais de R$ 1,4 milhões. Em correspondência enviada em 16 de 8, a concessionária pleiteu o reajuste de R$ 1,564 mil. Quanto ao com o ICA, os arquivos inicialmente apresentados pela concessionária foram identificados diversas imperfeições, cujo ajustes realizados pela SFF resultaram em um decréscimo da ordem de R$ 454 mil. A concessionária apresentou novas considerações solicitando a reversão do ajuste. Quanto a movimentação de ativos de quantidade, a concessionária apresentou, no dia 16 de agosto, novo arquivo com a consolidação dos seus ativos, retificando o arquivo apresentado à equipe de fiscalização. Sobre os itens pleiteados pela E-Energia, a SFF não considerou, devido à exiguidade do tempo para a apreciação desses novos dados. Além disso, a concessionária não apresentou nenhuma evidência ou comprovação para a fiscalização realizar qualquer revisão do ajuste apontado no relatório de fiscalização. Finalmente, considerando os problemas de dados apresentados pela E-Energia, proponho que a SGT acompanhe o cumprimento dos prazos de prestação de informações no próximo processo tarifário, no sentido de verificar a implementação de melhor governança por parte dessa empresa e registrar, junto à fiscalização da ANEL, eventual reincidência do descumprimento de prazo. Fundado neste exame, considerações efetuadas nos processos em tela, voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma das resoluções anexas a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da E-Energia a vigorar a partir de 29 de agosto de 16, que conduz a efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,8%, sendo menos 4,51% para os consumidores em alta tensão e menos 4,34% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, tarifas de energia elétrica, aprovar os valores da previsão anual dos encargos do serviço de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal da CDE da Eletrobras a ser repassada a E-Energia, de modo a custear os descontos retirados do tarifário fixar o componente PD do fator X em 1,41% e do componente T do fator X em 3,26% além disso, fixar os indicadores de continuidade DECFEC para 2017-21 a ser observado pela E-Energia e também fixar o referencial regulatório de perdas de energia para reajustes de 2017 a 2020 é o voto em discussão essa questão então da subestação já está superada lá da CELESC que de fato essa concessionária destoa das demais tida como de média para pequena assim, primeiro que realmente a tarifa está em outro patamar mais compatível com as grandes é uma tarifa relativamente baixa aliás, a mais baixa das que deliberamos até agora 434 mas por outro lado, a qualidade ela está transgredindo já de longa data tanto o DEC como o FEC até curiosamente o FEC mais do que o DEC é, mas o FEC é aquilo que ela alegou que eu falei pois é, mas isso já será que já foi superado já há algum tempo? porque aqui tem um gráfico mostra que em 2012 é que o negócio disparou foi a questão principalmente por causa da queima do transformador depois demorou vários anos para colocar então é aquilo que ela informou lógico, carece de uma fiscalização que quando chegava próximo ao limite do que estava ajustado os relés cortavam energia ok então, em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator eu voto com o relator proclame então que o diretor decidiu por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Ienergia a partir de 29 de agosto de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,80% sendo de menos 5,41% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 4,37% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso e de energia elétrica aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal de recursos da CDS repassado pela Eletrobras a Ienergia de modo a custar o desconto retirado da estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X em 1,41% e o fator T componente T do fator X em 3,26% o componente T aqui é bem alto fixar os indicadores de continuidade DECFEC para o período entre 2017 e 2021 a ser observado pela concessionária e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 2017 a 2020 sendo as perdas técnicas em 7,28% e as não técnicas na trajetória de 3,80% até 2,30% nesse horizonte 2017-2020 próximo item